Tudo bem, pessoal? Aqui é o Professor Baroni e hoje nós vamos falar sobre a importância dos fundos educacionais no Brasil. Mas antes disso, lembre-se de nos seguir em todas as redes sociais, curtir o vídeo e deixar o seu comentário aí. Muito bem, os fundos educacionais, será que isso é um problema no Brasil? Será que a EAD, o ensino à distância, vai realmente impactar o mercado que envolve a educação no Brasil? A minha resposta é não. E eu posso dizer isso para vocês como professor. Eu viajo esse Brasil todo, eu acho que existe uma demanda muito importante educacional que ainda precisamos resolver e fechar esse gap que tem hoje no Brasil. Nós temos aí uma capacidade muito grande de oferecer ensino. Mas claro, nós temos que entender que o imóvel, ele também precisa ser estratégico para aquela operação. A EAD, assim como as agências digitais, vai encontrando o seu nicho, vai encontrando a sua vocação. E esses imóveis educacionais, eles são muito flexíveis, porque permite que você adeque para pós-graduações, cursos de mestrado, extensões, cursos alternativos. Então, há sim dentro desse arcabouço educacional muitas alternativas que esses imóveis podem receber como uma estratégia adicional. Lembre-se sempre que dar aula, assistir aula naquele modelo tradicional, mudou há 10 anos. Hoje é muito mais interativo, tem um envolvimento muito maior. Mas isso não quer dizer que os alunos não irão participar fisicamente dessas aulas. Pelo contrário, eu percebo que hoje há sim um envolvimento muito maior para se ter laboratórios mais sofisticados, incentivo à pesquisa. E as universidades, as escolas, elas estarão prontas para receber todo esse avanço educacional que o Brasil precisa passar ao longo dessa próxima década. Fica a minha sugestão para os gestores que investam cada vez mais em fundos educacionais, escolham bons empreendimentos, bons prédios e eu tenho convicção de que nós teremos aí uma década muito importante para absorver toda essa diferença que nós temos dentro da educação brasileira que é tão grande, o acesso é muito restrito a poucas pessoas. Então, vamos explorar mais esse setor que eu tenho convicção, certeza que a gente vai ter muito sucesso ainda pela frente. Valeu, pessoal! E até o próximo vídeo! E para você que é iniciante e está querendo entender um pouquinho mais sobre o mercado de fundos imobiliários, nós temos o e-book gratuito da Sun Research, onde você consegue entender os principais conceitos que envolvem o mercado de fundos imobiliários. Baixe gratuitamente e comece os seus estudos já!